O treino em foco responde, respondendo questões sobre parcelamento do treino. Essa foi a série que a gente criou em função de várias perguntas que nós tivemos sobre parcelamento do treino. E hoje nós vamos responder ao Fábio Oliveira. O Fábio Oliveira enviou uma mensagem para nós pelo Face, muito interessante, uma colocação muito interessante, que ele relata que ele vê muito parcelamento de treino para homens ou focado mais no treinamento para homens e não vê um parcelamento de treino mais focado para as mulheres. E aí ele questiona algumas questões que ele vê na cidade dele, no treinamento que eles executam lá, alguns parcelamentos de treino feminino, que as mulheres estão fazendo. Então o primeiro relato que o Fábio coloca é que às vezes as mulheres treinam tudo todo dia, todos os dias da semana treinam, às vezes até podem ter o treino A e B, mas tem exercícios muito bem colocados pelo Fábio que ele coloca, bom, o treino A é para a região anterior, o treino B é para a região posterior, mas existem exercícios que pegam tanto a região anterior quanto a região posterior dos membros inferiores. E aqui eu estou falando agora de membros inferiores porque é a prioridade normalmente das mulheres que não são atletas do culturismo, normalmente a prioridade é a região de glúteo, é a região de coxa, é a região de abdômen, o famoso gap, né? Então nós vamos tentar interpretar algumas possibilidades de treinamento e de parcelar o treino para o que o Fábio nos questionou, para a gente ver se consegue contribuir um pouco com linhas de raciocínio. Vejam bem, o treino em foco não tem por objetivo dizer que essa receita de bolo que eu vou apresentar hoje é a melhor receita de bolo e a partir da manhã todas as mulheres devem treinar com essa receita de bolo. Nada disso. Nós vamos aqui discutir uma ideia de raciocínio que pode contribuir para outras ideias, para outros raciocínios de parcelamento do seu treinamento. Na verdade o parcelamento do treino tem que ser individualizado, cada pessoa tem que ter um parcelamento, se é que é necessário parcelar o treino, individualizado para as suas necessidades. Então o treino em foco, o nosso treino em foco, estamos trazendo ideias de raciocínio com lógicas do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista metodológico do treino para que a gente possa pensar questões do parcelamento e interpretar. Então hoje nós vamos trazer uma ideia de parcelamento que pode ser mais adequado para o seu caso, você menina que está treinando, ou pode ser que não seja o mais adequado. Mas cabe a vocês entenderem, você entender os pressupostos do treinamento que nós vamos trazer hoje, entender por que nós raciocinamos dessa forma e se passa a ser o mais adequado ou não. E dessa forma também nós estamos contribuindo com o Fábio Oliveira para a pergunta que ele nos colocou. Inclusive nós vimos hoje no Face essa pergunta e como tem tudo a ver com o que nós estamos respondendo e fazendo essa série longa de parcelamento do treino no treino em foco que responde, a gente colocou hoje. Lembrando que eu e o Jefferson estamos tentando responder todas as perguntas no canal do YouTube, que agora são dois canais, todas as perguntas no perfil dele no Face, no meu perfil e na página nossa no Face e todas as perguntas no site do treino em foco, o que se tornou humanamente impossível. Então nós estamos tentando pegar as perguntas, aglutinar e responder aqui. Algumas perguntas nós respondemos, mas diante da gama de perguntas que nós temos, não está dando para responder todas. Por exemplo, hoje, domingo à noite, nós estamos gravando o programa esse que vocês estão assistindo. Eu respondi hoje mais de 50 perguntas só no meu perfil no Face, só para vocês terem uma ideia. Então, a gente pede paciência e o que o pessoal não entenda também aquelas perguntas que a gente não conseguia responder. Mas, com certeza, a gente vai tentar de uma forma ou outra aglutinar em algum programa ou outro. Certo? Então, vamos lá. Aqui, então, por exemplo, eu coloquei como exemplo vários exercícios para a membro inferior que poderia estar compondo um treinamento, digamos, até avançado de uma menina aí no treinamento. Então, ela tem um dia do treino lá do parcelamento dela, em que ela faz o estife com o joelho estendido, deixando bem claro, para pegar forte glúteo, pegar forte posterior de coxa. O estife se presta fortemente para isso. Lembrando que a análise detalhada de cada exercício nós fazemos na sexta-feira. Então, aqui é só para representar os exercícios que estariam no programa de treinamento. Então, ela está aí trabalhando com estife, cadeira adutora, cadeira abdutora, abdutora aqui pegando ainda glúteo ainda, principalmente em glúteo médio, a adutora pegando os músculos internos da coxa, os músculos adutores, máquina glúteo, seja a máquina que for, aqui nós estamos colocando um exemplo. Então, uma máquina glúteo é qualquer que ela está trabalhando, focando, podemos focar na musculatura glútea. A mesa flexora, pegando aí os posteriores de coxa, principalmente os riscos tibiais. Na sequência, a mesa extensora, pegando o quadríceps, tentando isolar. Agachamento, qualquer variação do agachamento, aqui não cabe em específico, mas para tentar ter uma ideia desse treinamento, avanço, um rack e uma passada. Então, vejam bem, são 10 exercícios compondo essa sessão de treinamento. Digamos que essa sessão de treinamento fosse específica para membro inferior e só membro inferior. Ou ainda, membro inferior e abdominal. Ou ainda, membro inferior, abdominal e oblíquos. Ou ainda, membro inferior, abdominal e oblíquos. E se ela não gosta muito de bíceps, colocou o dia de bíceps nesse dia de treinamento. Tem dois exercíciozinhos para bíceps lá. A gente pode ver que tem 10 exercícios para membro inferior. Vocês lembram o que a gente colocou para se parcelar o treino? A ideia de parcelar o treino é melhorar a performance do treinamento. É qualificar o treinamento e permitir que esse treinamento se torne mais eficiente. Então, a ideia do parcelar é isso. E aí, vem uma pergunta. Se essa menina está treinando esses exercícios, e vamos dizer que ela está com uma velocidade adequada. Ela está trabalhando com uma velocidade de freio excêntrico, freando bem o movimento. Está trabalhando com repetição máxima por série, entre 12 e 8, para trabalhar bem a hipertrofia. Então, as séries estão bem focadas. Quatro séries, entre 12 e 8 repetições máximas, com falha concêntrica. Com fase excêntrica lenta e acelerando na fase concêntrica. Amplitude de movimento adequada. A questão de discutir o que seria ou não seria a questão de amplitude de execução adequada ou não, fica para sexta-feira, quando nós analisamos exercício por exercício. Não cabe aqui agora essa discussão. E uma ordem também que, digamos, que essa ordem que ela colocou do primeiro exercício ao décimo exercício esteja adequada. Então, digamos que o treinamento está realmente dentro de um panorama teórico muito bem adequado. A pergunta é, será que ela consegue levar bem esses dez exercícios? Será que nos últimos três, será que nos últimos dois exercícios ela não perde qualidade de treinamento? Será que ela consegue dar intervalos curtos aqui? Lembra que eu coloquei uma situação de quatro séries aqui? Será que ela consegue chegar no final desse treinamento não mantendo qualidade de freio excêntrico? Qualidade de amplitude dentro dessa ordem pé programada? Entrar na passada, o último exercício dessa sessão de treinamento para membro inferior e fazer essa passada realmente com execução técnica adequada, com qualidade no trabalho? Essa é a pergunta. Vejam bem, se são quatro séries por exercício e são dez exercícios, no total essa menina estaria trabalhando quarenta séries de exercício para membro inferior, o que nos parece muita coisa. O que nos parece que quarenta séries, mesmo uma pessoa avançada, claro que se for um atleta de alto rendimento já pode ser outra discussão, mas colocando mesmo uma pessoa avançada ou intermediária, nós temos um volume de trabalho muito grande aqui específico para membro inferior. Lembrando que intervalos curtos aqui menor de um minuto, lembrando aqui repetição bem executada, com freio excêntrico bem feito, amplitude adequada, com falha concêntrica entre doze na primeira série e finalizando com oito na quarta série. Quer dizer, nós estamos colocando que muito provavelmente os últimos exercícios da série não ocorram com qualidade, devido a um alto volume e quarenta séries focadas em membro inferior. Então, talvez, passe a ser interessante quebrar essa sessão de treinamento. Fazemos aqui os cinco primeiros exercícios como situação A de treino e os outros cinco exercícios como situação B de treino. Então, teremos treinamento A, treinamento B e nós iríamos parcelar o treinamento de membro inferior. Lembrando que o treinamento de membro inferior já está parcelado dos demais grupos musculares. Uma ideia que eu coloquei aqui no começo, ou poderia estar associado a abdominais e oblíquos, ou poderia estar associado a abdominais e oblíquos e mais trabalho de bíceps, algo do gênero, ou o ovo, algo do gênero. Mas, de qualquer forma, o que a gente questiona é que muito provavelmente esse volume de treinamento esteja muito elevado e o interessante seria parcelar esse treino, para poder ter um rendimento maior. Dessa forma, digamos que até mantendo essa sequência de exercício, nós teríamos aqui mais posteriores de coxa sendo trabalhados junto com o glúteo. O stiff trabalha fortemente o posterior de coxa com o glúteo. Cadeira adutora trabalha os músculos adutores da coxa, mas a adutora trabalha glúteo fortemente. Máquina glútea e flexões, pegando então posterior de coxa e musculatura glútea fortemente no trabalho. Isso ficaria para o treino A. O treino B entraria extensor, focando em quadríceps. Entraria o agachamento, que aí pega a porção anterior e porção posterior, junto com o glúteo, além dos paravertebrais, para sustentar. O avanço mesmo, o ráquio mesmo, com um pouco mais de ênfase em quadríceps, mas pegando ainda a região anterior e posterior e glúteo. E a passada ainda. Então, o que a gente pode perceber? Que nos cinco primeiros exercícios, nós estaríamos dando uma certa ênfase para a musculatura glútea e para a musculatura de quadríceps. E no treino B, nós estaríamos dando uma ênfase um pouquinho maior em quadríceps, mas pegando toda a região. Tanto a região anterior quanto a posterior. Então, seria uma ideia para parcelar esse treinamento. Fazendo uma quebra, onde eu dou uma ênfase um pouco maior para a posterior e glúteo, de coxa, posterior de coxa. E é onde eu dou uma ênfase um pouco maior para a anterior de coxa, mas também pego. Como no agachamento e no avanço, também pego a musculatura glútea e posterior. Mas, de qualquer forma, eu estaria tentando fazer um parcelamento, quebrando um pouco. Poderia aumentar a eficiência desse treinamento, fazer com uma técnica adequada, caso antes não estivesse fazendo. E eu estaria qualificando, tanto o treino A quanto o treino B. Talvez aqui acrescentando um exercício a mais. Talvez aqui também executando um exercício a mais. Lembrando que aqui seriam cinco exercícios. E aqui nós passaríamos por primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto exercício. Nós teríamos cinco exercícios no treino A, cinco exercícios no treino B. Poderíamos colocar um sexto. Poderíamos colocar uma quinta série. Poderíamos qualificar mais forte esse treinamento. Então, aí, se justificaria um parcelamento do treinamento para membros inferiores? É um modelo, é uma forma. Não é uma receita de bolo que todo mundo tem que fazer, mas é uma forma de pensar. Dentro dessa forma de pensar e qualificando o treino, se nós estamos trabalhando agora aqui para os cinco exercícios, são cinco exercícios, sendo que cada exercício eu trabalho com quatro séries, eu tenho agora aqui vinte séries totais no trabalho. e não mais quarenta. Vejam bem, eu baixei nessa situação o volume de treinamento para que eu possa qualificar mais o treino. É uma opção. Se eu preciso dessa qualificação do treino, e as últimas séries aqui não estavam saindo bem, é uma boa estratégia parcelar esse treino no inferior, diminuir um volume de quarenta séries para vinte e sete, e talvez colocar um exercício a mais, ou uma série a mais, mas qualificar o treino com esse volume menor. Essa é a ideia do parcelamento. Se justifica parcelar um treino nessas condições. E aí a gente pode começar a observar como é que eu iria dispor esse treinamento no microciclo de treino. Como é que eu iria ajustar isso no microciclo, e normalmente o pessoal trabalha com microciclos de treinamento, levando em consideração o calendário oficial, e aí levando em consideração uma semana. Então nós teremos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que seria um microciclo de treinamento. Vejam bem, nós podemos trabalhar com microciclos de treinamento diferente, que nós consideraríamos não sete dias, mas oito, nove ou dez dias como microciclo, e aí ficaria mais fácil nós adequarmos essa distribuição do treino A e B durante a semana. Eu considerei aqui um microciclo de sete dias, e com descanso aqui padrão no domingo, porque é o que mais nós encontramos nas academias. Mas se você tiver disponibilidade para fazer segunda, terça, ainda considerando o mesmo microciclo, jogando um microciclo aqui de dez dias, onze dias, daria para adequar melhor esse parcelamento, ficaria mais interessante. Mas vejam bem, uma primeira possibilidade que nós pensamos em colocar aqui, nós teríamos essa forma de parcelar o treino. Nós teríamos o treino A na segunda, recupera na terça-feira, poderíamos aqui treinar um peito, um tríceps, um bíceps e costa, um ombro, um abdominal, algo do gênio, aí depende do que vai encaixar com o treino C e B. Mas teríamos um outro treino que não seria membros inferiores na terça-feira, justamente para recuperar os grupos musculares do membro inferior, que foram desgastados na segunda-feira. Quarta-feira entra o treino B, que são outros, são alguns grupos musculares o mesmo, mas a ênfase agora lembra, que é na região anterior da coxa, aqui era na região posterior de coxa e glúteo. Então, treinaria a segunda, descansaria a terça, treinaria na quarta, descansaria a quinta, treinaria na sexta, ainda com uma boa capacidade de treino, pois descansou na quinta, e aí treinaria no sábado. Então, nós teríamos quatro treinos na semana, aonde o treino B, que seria talvez o treino mais pesado da semana, porque eu não tenho um dia de descanso. Eu teria o treino A e já no sábado teria o treino B. Lembrando que descansaria no domingo e voltaria no outro microciclo treinando o treino A. É uma forma de pensar, tem que ver se essa forma de pensar, de aplicar o treinamento, ficaria mais adequado para o seu treinamento. Mas eu ainda poderia pensar diferente. Eu poderia pensar em fazer uma carga de dois dias seguidos para o membro inferior. Então, eu aplico o treino A, logo na sequência aplico o B, segunda, terça, descanso na quarta-feira, quinta, sexta, aplico o treino A e B, descanso no sábado e domingo. Poderia ainda, pensando nessa forma, eu poderia fazer A, B, se esse treino desgastou muito e eu deixo quarta e quinta para recuperar, faço A e B na sexta e no sábado e deixo domingo para recuperar. Então, depende, verificar qual a forma que você se adequa melhor. É tendo que ter um descanso maior durante a semana, porque a semana é mais cansativa, você trabalha. Então, talvez um descanso maior durante a semana fica melhor. E só o descanso de domingo, já que domingo realmente é um descanso total, você não trabalha, você está relax. E isso permite uma boa recuperação, mesmo sendo só um dia de descanso. Ou ainda, você se adequa melhor com o treino A e B na segunda e terça, só tem quarta-feira para descansar, quinta e sexta treino, e aí descansa bem no sábado e no domingo, porque você tem a família, você tem os filhos também, para aproveitar o final de semana. Então, é uma questão de se pensar, qual desses dois formatos de treinamento seriam os mais adequados para você? Ou ainda, nós poderíamos pensar, ao invés de fazer o A e B, fazer o B e A. Começarmos com ênfase naqueles exercícios que são mais multiarticulares. Vou pedir para o Jefferson dar uma olhadinha aqui. Se nós verificarmos, o agachamento é multiarticular, o avanço é multiarticular, o rack é multiarticular, e a passada é multiarticular. Então, nós estamos trabalhando grandes grupos musculares, e vários grupos musculares envolvidos aqui, com exceção da extensora. Já quando nós estávamos olhando o outro, nós tínhamos um exercício monoarticular, um exercício monoarticular, um exercício monoarticular e um exercício monoarticular. O treino A se caracteriza por ser um pouco mais focado, um pouco mais isolado. O treino B se caracteriza por ser um pouco mais distribuída, essa carga entre vários grupos musculares. O treino B tende a gerar um estresse de treinamento maior que o treino A, já que nós temos agachamento, avanço, rack e passada no mesmo dia de treino. São exercícios multiarticulares que pegam grupos musculares variados de membro inferior e com boa dose de carga. Já o treino A tende a ser menos exigido essa carga. Então, aí, a partir desse raciocínio, será que não se tornaria melhor trabalharmos já de cara na segunda-feira o treino de maior desgaste, o treino B? E aí, terça-feira, a gente vai para aquele enfoque em glúteo posterior de coxa, descansa aí na quarta, na quinta, e volta a fazer a mesma sequência, o mais pesado, onde tem os exercícios mais multiarticulares primeiro, e depois, na sequência, jogando um exercício, um parcelamento mais focado, um pouco mais isolado, entre aspas, para a região posterior da coxa e glúteo. Então, talvez, seria esse o treino, o parcelamento do treino e a configuração do microciclo mais adequado para você? Essa é a pergunta que tem que se fazer, e esse é o estudo individualizado que tem que se fazer. Qual o mais adequado para cada pessoa? Eu poderia ainda fazer outras variações disso aqui. Poderia jogar outras formas, mesmo considerando sete dias de treino no microciclo. Poderia jogar outras formas de parcelar e jogar esses treinamentos aqui. Então, tem que se verificar o que você adequa melhor. Sua rotina de trabalho, sua rotina de filhos, sua rotina de casa, ou você é um atleta do culturismo, você vive para isso, e aí você consegue fazer uns parcelamentos até mais pesados, uma organização do microciclo que jogue até uma carga mais pesada. Mas a estratégia que nós tentamos mostrar no treinamento de hoje é que existem possibilidades de trabalho, e nós temos que ter uma justificativa para esse trabalho. Nós não podemos fazer isso aqui a esmo de qualquer forma. Ah, hoje eu vou treinar o treino A de mesmo inferior, hoje eu não treino. Então, não é o que dá na cabeça. A gente tem que ter um planejamento. Se planejarmos de uma forma, essa primeira forma, essa primeira ideia não funcionou bem, partimos para outras formas de treinamento. Ainda não ficou legal, eu posso tentar ainda uma terceira, quarta forma de treinamento. Encaixou? Ok. Então, essa passa a ser a melhor forma que eu me adequei dentro das minhas condições de treinamento. Isso, com certeza, o profissional de educação física que acompanha seu treinamento vai fazer esse estudo. Com certeza, o seu personal treinador vai fazer esse estudo e vai buscar. Através, às vezes, até de tentativa e erro, ver qual é a melhor forma de execução de um parcelamento do treino para membros inferiores. O certo é que nós treinamos mais forte, damos tempo de descanso maior para voltarmos a treinar forte. Essa é a ideia. Qualificarmos o treino A, qualificarmos o treino B, e para isso, para manter essa qualificação de treino, darmos dias de descanso para essa musculatura, onde você pode treinar outros grupos musculares. Não vai treinar, mas vai treinar outros grupos musculares aqui. E os treinos de membros inferiores são mais pesados. Então, acho que essa é uma discussão, é uma ideia que o Treino em Foco trouxe para analisar. Vejam bem que tem justificativas para isso. É potencializar o treino, é melhorar a qualidade do treinamento. E são ideias. Não é, como eu disse antes, uma receita de bolo. Você tem que discutir, você tem que pensar no seu treinamento, tem que testar e ver qual você sente pesado, recupera bem da sessão de treino, sai extremamente desgastado da sessão de treino, mas volta a uma nova sessão de treino, em condições de levar aquela sessão em alto nível de treinamento. Isso é o mais importante, isso é o fundamental. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Treino em Foco responde hoje. Espero principalmente que o Fábio tenha gostado, já que foi dele a sugestão da pergunta. Tenho certeza que vários outros seguidores qualificados do Treino em Foco também tinham essa dúvida. Várias mulheres nos escrevem também perguntando coisas sobre o parcelamento do treino. Obviamente aqui a gente não encerra a discussão, obviamente não se encerra a discussão, mas se colocou dados aqui, informações a mais para se discutir mais qualificadamente parcelamento do treino para membros inferiores, para as mulheres aí que treinam fortemente esse grupo muscular tão privilegiado pelas mulheres do nosso país. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí por estarem acompanhando o Treino em Foco. Sempre lembrando aí um pouquinho de paciência para as respostas, que está difícil realmente a gente conseguir fazer a resposta a todos. Não estamos mais conseguindo fazer isso. E espero que vocês tenham gostado da temática de hoje. Na próxima quarta-feira vamos continuar ainda debatendo sobre o parcelamento do treino. Era isso. Um grande abraço. Até quarta-feira que vem. Estamos criando e começando hoje a série para que tenhamos um novo link sobre sistemas de treinamento e parcelamento do treino. Hoje nós iniciamos parcelamento do treino. Essa série irá tratar de como nós devemos ou que linhas gerais regem o parcelamento do treino. E como devemos.